Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabem quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida! Bom, acontece que este modo de pensar marxista Ele é tão, 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 tão alheio às categorias do restante do pensamento humano que aqueles que pretendem criticar o marxismo imaginam que podem criticá-lo como fariam com qualquer outra teoria confrontando-o no terreno da lógica e dos fatos. Que assim, 90%, 99% da crítica liberal conservadora ao marxismo é isso. Se você pegar o von Mises, o que ele faz? Ele faz exatamente isso, ele mostra que a economia comunista é impossível na prática. Mas não é que ela é impossível na prática, ela já era impossível na própria teoria porque ela não foi feita para ser realizada, meu Deus do céu. Não existe economia comunista, não existe e nunca vai existir. Se você pegar qualquer regime comunista, você tem uma ampla margem de economia privada ali no meio. Oficialmente ou extraoficialmente? Hoje sabe-se que na economia soviética, 50% dela era economia privada clandestina. E será sempre assim. Porque a economia socialista não se destina a ser realizada. A única coisa que é possível fazer é um meio a meio. Quer dizer, você está sempre negociando com o capitalismo. Então é esta mistura de economia privada e estatal que nós temos hoje em toda parte. Que tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem na China. E que é o quê? É par da praxis. Um avança um pouquinho, depois ele cede um pouco o terreno para o outro. O comunismo integra o capitalismo na sua estratégia e assim por diante. Isso não vai terminar nunca. Porque não foi feito para terminar. Se terminar, pronto, eles caíram no tribunal da história. O tribunal da história se tornou presente e é o juízo final. E isso não vão querer de jeito nenhum porque não são idiotas. Houve marxistas que entenderam isso? Houve. Stalin e o pessoal da KGB sempre entenderam. Quem não entende são os filósofos. Agora, qualquer filósofo marxista comparado com Stalin é um bebê. Porque Stalin sabe como é o processo e sabe o que ele está fazendo. Os outros não sabem. Então, só no terreno das ideias. Porém, este mesmo modo de pensar, ele se impregnou em outras correntes de pensamento. Por exemplo, correntes cristãs que imaginavam a sociedade cristã, o reino de Cristo na Terra. De quando você quer o reino de Cristo na Terra? Amanhã? Ou depois? No juízo final não adianta, porque daí o próprio Jesus o que vai fazer, não é você. Então, o reino de Cristo na Terra também foi feito para ser empurado com a barriga. Também não pode chegar nunca. O que é? É um modo de pensar marxista esvaziado do seu conteúdo marxista, preenchido com outros elementos. O mundo liberal, a utopia liberal do Murray Rothbard, onde tudo é privatizado. Até as ruas, até os paralepipos das ruas, tudo privado. O exército é privado, a polícia é privada. Tudo, tudo, tudo é privado. Isso foi feito para ser realizado? É claro que não. Isto é uma luta permanente pelo liberalismo. Que não pode ser realizado jamais, porque se chegar realizado, daí você vai ter que fazer a contabilidade. Quer dizer, você privatiza tudo e daí um país socialista invade o seu país. O que você vai fazer? As empresas privadas vão defender você? Ou você vai precisar de um Estado para defender? Não é isso? Então, por exemplo, o número de liberais, que argumento é que a economia liberal é mais eficiente, todos eles raciocinam para um país isolado. Eles fazem a abolição da abstração da geopolítica. E daí sim, claro, a economia liberal é soberana. Agora, quando você tem um outro país que quer destruir o seu, você tem que pensar o seguinte, eu vou agir pela teoria, pela doutrina liberal e fazer a apologia do livre comércio e deixar o inimigo fazer o que ele quiser aqui dentro da pretexto de livre comércio? Ou eu vou ter que fazer uma lei protecionista para proteger os produtos nacionais e impedir que o inimigo tome todo o nosso dinheiro como a China está tomando agora? É claro que você vai ter que apelar para o protecionismo. Não porque você seja um protecionista doutrinário. Aliás, o protecionismo também era o outro utópico. O ideal protecionista jamais vai se realizar. Porque se todas as nações forem igualmente protecionistas o tempo todo, acaba o comércio internacional. Então isso também não pode ser realizado. O número de esquemas hegelianos que estão aí em circulação é muito grande. E muita gente pensa assim sem perceber o que está pensando, sem perceber que é um filhote de Hegel. Isso não quer dizer que eu não estou esculhambando com Hegel. Uma vez que eu observei o seguinte, as filosofias antigas, Platão e Aristóteles, elas estão certas na sua totalidade e erradas numa multidão de detalhes. As modernas são o contrário, estão erradas na sua totalidade, mas acertam um montão de detalhes. E esses detalhes as tornam valiosas, evidentemente. Hegel mesmo tem análises históricas fantásticas, o próprio Marx tem. Então é claro que não podemos jogar tudo isso fora, mas isso não quer dizer que nós possamos ou que devamos continuar sendo hegelianos inconscientes. Tem que exorcizar esse fantasma. Então é isso aí, vamos fazer um intervalo daqui a pouco quando nós voltamos. Obrigado. 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 A redução da autoconsciência não se dá, como ensina Lui Lavel a região de contraste entre a nossa vida interior e a vida interior daqueles com quem nos relacionamos? Não se seria 아니라 correto substituir conflito por contraste ou diferença? É claro que sim. É claro que sim. Quer dizer, o conflito é só uma das muitas maneiras possíveis de relação. mas eu acrescentaria algo mais eu não acredito que a autoconsciência se forme eu acredito que o neguinho tem a autoconsciência desde que nasce, é apenas uma autoconsciência tosca que cresce e se amplia e se integra, quer dizer, é um tipo de crescimento crescimento orgânico e ele não essa autoconsciência não cresce por conflito mas por apropriação do mundo externo se eu digo o seguinte, o mundo externo é apenas uma coleção de coisas que não fazem o menor sentido então eu não posso me orientar dentro dele nem por um minuto, eu não posso nem mesmo aprender a andar quer dizer, é uma coisa assim é uma tese absolutamente impossível sobre todos os aspectos ela é possível se você fizer como Descartes ou Hegel ou Marx ou Sartre ou tantos outros que raciocinam a partir do conceito do ego ou o próprio Freud e não de uma experiência efetiva a apropriação desse mundo por sua vez, seria impossível se as coisas em si não me dissessem nada se todo sentido fosse projetado por mim em cima delas eu não estou livre para projetar o sentido eu não estou livre para chamar uma lata de sardinhas de elefante nem ao contrário eu não tenho esta liberdade eu não tenho eu tenho que apreender as essências das coisas relativamente e saber aonde elas são o que são e aonde até que ponto elas podem ser transformadas por mim mesmo os objetos que são transformados por exemplo a madeira você pode usá-la para fazer uma mesa fazer uma cadeira etc mas ela tem sua resistência própria sua consistência própria ela é alguma coisa por si mesma além daquilo em que você a transforma e descobrir o que essas coisas são é o jeito de você conviver com elas e poder se apropriar delas se você não sabe o que elas são você não se apropria a coisa em cima nenhuma quer dizer a instalação do ser humano na realidade não é um processo de conflito com a realidade você tem conflito com partes da realidade e com outras não evidentemente você não pode dizer que enquanto você está cerrando a madeira você está dando conflito com ela essa é uma figura de linguagem absolutamente despropositada você não descreve o que está realmente acontecendo o que você está fazendo é aproveitar se depropriedades da madeira que além de servir a ela serve a você também portanto aí você tem um acordo uma convergência essa madeira tem suas conveniências você tem as suas e tem uma região de interseção entre elas é assim que a autoconsciência se expande isso quando o garoto começa a se mexer no bercinho começa a se mexer pegar as primeiras coisas o que ele está fazendo ele está entrando em conflito ele tem conflito com a mamadeira por acaso quando pega meu Deus do céu que coisa absolutamente ridícula quer dizer se essas pessoas insistiram nisso é porque elas na sua psique elas tem vamos dizer um elemento conflitivo que para elas é dominante é uma necessidade interior de ver tudo sobre o aspecto do conflito de reduzir tudo a um lado conflitivo conflitivo e sempre temível claro há elementos temíveis no universo mas há elementos amáveis se fosse tudo temível nós nem perceberíamos que é temível meu Deus do céu assim como há objetos vamos dizer que me aparecem totalmente desprovisos de sentido porque eu não sei o que eles são mas há outros que cujo sentido se revela imediatamente não só para mim mas até para um animal para um macaco você dá uma banana para um macaco o que ele vai fazer vai usar a banana como arma para bater na cabeça do outro macaco ou vai comer a banana se ele come é porque ele sabe o que é então é assim essas coisas contradizem a experiência mais elementar que todo ser humano tem desde que nasce as pessoas são malucas mesmo você está entendendo Freud Marx Hegel Schopenhauer todos eles são birutas meu Deus do céu porque vamos dizer a vida filosófica moderna a carreira científica moderna não exige do indivíduo a integração da sua personalidade não exige nada exige só que ele fale bem e pronto acabou não precisa fazer mais nada ele não será julgado por seus atos a indiferença ética do filósofo moderna um dos grandes escândalos da história não é isso por exemplo Marx Scheller que aliás é um filósofo que eu admiro é excelente mas tem relação aos maluquistas também ele assim ele comia tudo quanto a mulher que ele encontrava e ao mesmo tempo dava lições de cristianismo e um dia um padre perguntou para ele escuta mas o senhor fica ensinando cristianismo e comendo até as mulheres dos seus alunos ele não combina daí ele disse bom o poste que indica o nome da rua não sai andando ao longo da rua então dizer eu estou só indicando o caminho mas eu não vou pular no fim ele acabou largando o cristianismo Marx Scheller é uma personalidade instável que tinha momentos de brilho em comum e momentos de cegueira até como todo mundo então sei lá ficou solto ele não aderiu a nada que eu saiba então você não vai ver em nenhum desses filósofos eles darem nenhuma nenhuma importância a nada do que é bom e positivo no mundo nada tudo começa com o mal com a hostilidade com o terror com o conflito tudo tudo eu digo o que é isso isso é uma inclinação pessoal eles querem ver as coisas por esta maneira porque é assim que a vida se apresentou para eles não é isso então a eles a vida de conflito de terror parece normal qualquer pessoa sabe que a vida não se constitui só disto a vida tem luz e trevas misturado e obviamente mais luz do que trevas senão nós não teríamos sobrevivido então essas pessoas elas tem conflitos interiores não muito mal elaborados todos eles você vê pela vida deles você pega o doutor freud doutor freud com tanta mulher no mundo ele tinha que comer logo a cunhada você acha que isso é normal o sujeito não tem ele tem que comer quem está dentro de casa ele não pode sair na rua para pegar uma mulher não pode nem ir em um bordel por que? não tem a coragem para fazer isso então tem que pegar ali na família mesmo ora é evidente que é um sujeito deficiente quando você vê Karl Marx o filho que ele teve com a empregada que ele não deixava nem comer na mesa junto com ele ora eu tive empregada que teve filho que não era meu evidentemente mas eles comiam comigo na mesma mesa festejavam aniversário junto por que? enquanto está ali é criança é pequena como se fosse filho meu não interessa se é filho da empregada isso é um impulso normal do ser humano por mais senso hierárquico que você tem pode ser considerado um aristocrata e a outra é só empregada mesmo assim você tem o impulso do amor ao próximo você ser rico ou importantão não impede que você tenha o amor ao próximo mas esses caras realmente não tinham isso eles não sabiam o que era essa dimensão da existência não existia alguém até que me pergunta qual é a diferença por exemplo do conceito do eu entre Hegel Fichte e Schelling aqui o meu professor diz que Hegel Schelling copiou Hegel e é um charlatão ele copiou Hegel no começo da sua vida você tem um conhecimento muito deficiente da filosofia de Schelling existem quatro filosofias sucessivas de Schelling e a verdade é que ele só acertou a mão no final da vida e ele ficou afastado do ensino universitário muito tempo porque ele casou com a mulher divorciada de um ex amigo dele e isso foi um escândalo na época então ele teve que largar o ensino só voltou depois de muito velho e fez dois cursos magistrais que é a filosofia da mitologia e a filosofia da religião que essas são a filosofia final e acabada de Schelling quem não leu isso não conhece Schelling não tem português até hoje existe uma tradução francesa muito boa da filosofia da religião e uma tradução mais antiga não tão boa da filosofia da mitologia mas a filosofia da religião a tradução é maravilhosa para quem lê francês está aí eu acho que existe deve existir uma tradução espanhola também não sei Schelling é muito difícil de você ler alemão Hegel não Hegel é fácil Hegel é um escritor excelente ele faz umas frases curtinhas incisivas o Schelling não faz períodos de uma parte e meia e é assim que o verbo está no fim então você saber o que está acontecendo você tem que chegar no fim mas como chegar no fim se você não está entendendo nada é uma coisa horrorosa eu não consigo ler Schelling alemão eu não consigo um pouquinho então é só nas obras finais que você entende aonde que o Schelling estava querendo chegar ele estava assim entre as trevas lutando com as trevas no fim ele entendeu tudo e a filosofia da religião e da mitologia só hoje as pessoas estão estudando para valer você estava tão adiante do que os caras estavam discutindo na época que só hoje começam a entender o que é verdadeiramente a filosofia de Schelling então para Fichte reduziu tudo vamos dizer ao eu só o eu existe ele nega a existência do mundo então é um pouco talvez um pouco mais presunçoso do que Hegel e Sartre mas Schelling entende que o eu humano é uma doação divina ele entende que a frase de Deus eu sou o eu sou o pessoal traduz como eu sou o que sou não é bem isso eu sou o eu sou eu sou o eu ser então isto é um atributo divino nós nunca somos um eu completamente nós somos sempre uma mistura do eu e de alguma outra coisa a começar por aquilo que você come e que se incorpora no seu corpo a não ser que você acredite naquele negócio você é o que você come é uma coisa horrível você pode ser um abacaxi pode ser uma salsicha mas eu não acredito nisso esse elemento ele é externo e ele é parcialmente integrado você faz cocô não faz portanto uma parte que não dá para integrar passou por você mas não é você do mesmo modo tem muitas ideias que se incorporam durante um tempo e você joga fora também não era você então o nosso eu é imperfeito ele jamais se completa e ele é o sinal de Deus no homem como toda identidade uma coisa ser alguma coisa é porque ela reflete a unidade e permanência do ser ainda que de uma maneira imperfeita por isso Schelling dizia não desprezem o princípio de identidade o princípio de identidade é Deus e eu acho essa frase mais maravilhosa da filosofia do século XIX mas ele só entendeu isso no final então ele passa por uma fase hegeliana mesmo e depois discute com Hegel mas tudo isso não interessa interessa só como dizia o próprio Hegel você é aquilo em que você se torna tá certo e é importante entender que esse se torna ele é um produto final é o famoso telcanlui memanfa l'eterni telechange você adquire uma forma final que aí não muda mais na hora que você morre para um ponto final tá certo então você é o que você foi então se não fosse isso a influência post-mortem seria impossível nós não estaríamos falando nem de Hegel nem de Marx nem de Sartre nem de coisa nenhuma então este processo vamos dizer eu não digo da formação porque ela não se forma ela já existe ela se amplia e se afirma tá certo por um processo infinitamente complexo tá certo que inclui elemento conflitivo é claro mas que não pode se reduzir ao movimento conflitivo ele é muito mais bem descrito pelo Lula Velho do que por todos eles eu acho o Lula Velho maior que Hegel maior que Marx maior que só dá para comparar ele com Schelling não tem outro Leandro Pinheiro de Mello pergunta apenas Hegel é o precursor histórico dessa retomada prevalência teórica dos contrários Freud também caiu nessa tendência quando pôs instinto de vida e instinto de morte mas com certeza além disso quando ele fala instinto de morte isto é uma figura de linguagem quer dizer qualquer autorrestrição qualquer autonegação quer dizer que você quer morrer faça-me um favor claro esse é um negócio absolutamente hiperbólico quer dizer o pensamento metafórico e metonímico domina essas pessoas completamente é isso assim tem que nem o Jorge Batalha você pega o livro dele o erotismo primeira frase do erotismo pode-se dizer que ele é semelhante à morte oh raios eu nunca tinha reparado nisto eu pensava que era o contrário se eu vou para a cama com a mulher e vou morrer como diria Woody Allen isso será um tremendo atraso para a minha vida sexual então quer dizer esse pessoal pega semelhanças que só existem no reino verbal através do jogo de metáforas e metonímicas e usa como se fosse verdade claro que aquilo pode parecer verdadeiro se você é sensível àquele aspecto da realidade no momento se você não é você diz simplesmente não não é assim outra coisa que é comum a todos esses camaradas é a noção de que a autoconsciência do ser humano tem de nascer de uma coisa que não é autoconsciência então ou nasce do inconsciente ou nasce do conflito ou nasce do não sei o que eu digo mas por que não dizer que ela existe porque ela já está aí desde o início você acha que um bebê não tem autoconsciência alguma ele tem pelo menos no sentido corporal alguma autoconsciência corporal tem se você não beliscar nele ele sabe o que é com ele na verdade isso até é uma ameba sabe você cutuca a ameba ela sai correndo então como é que o ser humano não vai ter então você tem uma autoconsciência rudimentar que cresce por ampliação e apropriação não por conflito se fosse por conflito você não passaria da primeira semana se o universo todo fosse conflitante eu digo pô a coitada da autoconsciência que nem mesmo existe já nasce levando porrada e ainda cresce isso seria vamos dizer o milagre dos milagres nem Deus faz um treco desse Lucas Portilho se eu poderia comentar a relação entre autoconsciência e decadência ou debilidade corporal eu digo porque me lembro quando estive doente minha autoconsciência e percepção das coisas significativas ficou temporariamente mais desenvolvido isto é verdade porém é a debilidade que cria autoconsciência você não esteve doente por mais tempo do que eu eu sei como essas coisas funcionam não é a debilidade que cria isso é o esforço de concentração então não é a debilidade então a debilidade simplesmente cria para você uma situação na qual você não vai sair se você não fizer o esforço de concentração você pode morrer também nada impede de morrer e nada impede de ficar mais burro durante a doença alguns ficam por exemplo pessoas que tem infarto geralmente ficam burras por seis meses pelo menos se ele teve infarto num contrato que ele não pode fazer serviço nenhum que ele vai fazer burrada espera ele melhorar então a doença e a debilidade criam um desafio que você pode responder positivo ou negativamente se você responde positivamente não é por causa da doença não foi a doença que fez esse milagre foi você que fez a sua autoconsciência ela se recusa a se deixar vamos dizer amortecer como o corpo está sendo amortecido e ela luta para perseverar então é um esforço que sai de dentro e esse esforço não é dirigido contra a doença enquanto tal você não está pensando em doença né então essa experiência eu realmente tenho e eu de fato adquiri por exemplo vocês têm uma paciência fora do comum não sei como o senhor aguenta eu fui treinado para isso desde criança para aguentar uma situação de desconforto durante longos anos fazendo de conta que eu não estou sentindo nada e acabo não sentindo mesmo então você explicar vamos dizer o sucesso do desenvolvimento pelo antagonismo é você explicar a vitória num boxeador pela força do seu antagonista você dizer o Mike Tyson foi lá e ganhou a luta porque o outro o Evander Holyfield era mais forte isso é um absurdo é uma coisa tão boboca que não devia nem ser pensada é uma força que vem de dentro não é criada pelo antagonismo ao contrário ela vence o antagonismo porque ela é alguma coisa se com você não é assim então você me explica eu fiquei forte porque comecei a levar porrada logo que nasci antes de poder reagir é claro que isso não é assim André pergunta o professor disse que para exorcizar o espírito inconsciente de Hegel seria preciso exorcizar o espírito do hegelianismo inconsciente Schopenhauer foi um grande adversário da filosofia de Hegel estudo de Schopenhauer poder ajudar nesse objetivo definitivamente não porque o mundo de Schopenhauer também é um mundo do conflito você nasce num mundo que é dirigido por uma força cega e irracional que ele chama a vontade isso aí também é um brutal exagero então por que que Schopenhauer viu as coisas assim olha eu quando nasci eu enfrentei vamos dizer o antagonismo das condições ambiente como poucas pessoas quer dizer eu nasci em condições extremamente desfavoráveis e eu não tive a impressão de que o universo inteiro era assim por quê? porque no meio desse antagonismo havia coisa muito boa a minha avó me contava histórias a minha mãe me fazia carinho eu tinha os brinquedinhos para brincar cheio de coisas positivas se não eu não teria aguentado meu Deus do céu agora você dizer não eu estou aqui tudo é dirigido por uma força cega e eu estou cega e hostil e eu estou aqui sozinho na jogada você está ferrado meu filho isso não é definitivamente não é assim agora você pode criar uma fantasia poética enfatizando esse lado vale poeticamente vale como imagem tudo isso que eu estou falando Hegel Marx Schopenhauer tudo isso vale como figura de linguagem são construções poéticas que expressam o quê? expressam impressões ou seja neste momento eu tenho a impressão de que é tudo conflito e daí eu expresso aquilo não é isso? depois se você tem um poema meu que chama o olho direito não sou netinho meu onde eu expresso um momento de revolta contra o mandamento divino ele diz pô o senhor manda se o meu olho direito me escandaliza o senhor manda furar eu já furei faz de conta que não estou vendo e o negócio fica pior ainda então naquele momento eu estou me opondo a Deus isso não quer dizer que eu seja contra Deus é a impressão de um momento e isso é a definição da poesia tá entendendo? então tudo isso vale como poesia eles expressam impressões do momento essa impressão pode ser enormemente persuasiva se você sentiu a mesma coisa e aí pessoal tranquilo? então se inscreva no canal compartilhe comente ajude nosso canal os links estão na descrição do vídeo você pode participar pela apoia-se pela vaquinha qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda pode curtir comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo muito obrigado sempre com Deus pátria, família e liberdade estamos juntos forte abraço e aí 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 e aí